Esse teu pé de um vagabundo, carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa Vontade de morder, aperta Esse teu pé de um vagabundo, carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa Vontade de morder, aperta, levar pra casa Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas que seja um rock Que seja bem mais gostoso Que me apeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Quero ouvir você aí Você tem um beijo vagabundo Carinha de pena, maridão Dá vontade de morder Aperta, leva pra casa Vontade de morder, apertar Você tem um beijo vagabundo Carinha de quilo, vale nada Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas que seja um rock que seja bem mais gostoso Do que me apeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Aí papai, diz Se tem um beijo vagabundo Carinha de pena, maridão Dá vontade de morder Olha pra isso aqui, menino Esse tem um beijo vagabundo Carinha de pena, maridão Dá vontade de morder Vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Tchau Muito bem, Timone! Muito obrigado! Muito lindo!